Vamos ver o que disse o presidente estadual do PT, João de Deus, a respeito desse anúncio do PSDB, fazendo parte agora do palanque, onde está o Partido dos Trabalhadores e Fabio Novo. Vamos ver. Nós sempre tivemos uma relação muito boa na Serraia com o deputado Luciano Nunes. Na maioria das vezes votava com as propostas do nosso governo. O deputado Mar de Venezes, o empate político nacional terminava muitas vezes nos separando. Mas se for pensar do ponto de vista dos objetivos, de gestão, de qualidade de gestão, a gente tem uma proximidade muito maior do que com outras forças. De forma que eu não acho estranho de poder hoje estar aqui sentando para reforçar a candidatura do deputado Fábio Novo. Deputado Fábio Novo, quem diga-se de passagem, começou no PSDB, depois ele veio para o PT. E é um deputado que está bem idoso, uma pessoa que sabe ouvir, está preparado. Então, trazer o PSDB, por sua experiência de Terezinha, para concorrer conosco, eu acho que é, sinceramente, muito importante para a cidade, principalmente para a população da cidade. É impressionante. O Elevaldo falou aqui nos bastidores, enquanto a gente acompanhava a entrevista de João de Deus. Elevaldo, como chama a atenção um petista histórico diante de uma sigla, que está ali atrás, PSDB e as cores do partido. No painel do PSDB, um petista histórico, raiz, como é o ex-deputado João de Deus, e de forma muito confortável, tranquila e de forma integrada, consolidando aí um entendimento que existe, que não está, assim, fechado 100%, por causa da situação ainda de resistências, mas muito bem encaminhado. Agora eu vou tratar de um outro ponto com vocês dois. Esse exige um pouco mais dos conhecimentos, inclusive dos bastidores, que vocês dois trazem sempre aqui para nós. O Luciano Nunes, na entrevista que concedeu aqui a nós, falou sobre uma eleição nitidamente polarizada. Essa é a avaliação que ele faz. Pergunto, hoje, para quebrar essa polarização, olhando para o cenário, veríamos aí uma eventual colocação do Republicanos com seus dois pré-candidatos, doutor Pessoa e o João Valencar, deputado João Valencar, sábia. Qual é a situação hoje no Republicanos em relação ao seu futuro? A candidatura de um dos dois nomes para a Prefeitura de Teresina e o peso que isso terá para quebrar as impressões, por exemplo, de Luciano Nunes, que acredita numa polarização em 2024? João Elson, essa é a pergunta do um bilhão, mas ela tem resposta, tem data para resposta, porque essa semana aqui em Brasília a gente vai ter conversas do deputado federal Jardiel Valencar com o Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicanos. A gente tem uma agenda política, então ainda não foi divulgada, mas a possibilidade do próprio prefeito, doutor Pessoa, interlocutores dele estarem aqui também essa semana conversando com a direção nacional do Republicanos para ter aquela resposta, a resposta definitiva, se a palavra dada ainda quando o prefeito assumiu o comando do partido de que ele teria a sigla para disputar a reeleição, se ela será mantida ou se uma mudança de conjuntura que coloca o deputado estadual Jardiel Valencar como o terceiro nas pesquisas de intenção de voto aqui em Teresina, de fato traz aí um novo elemento e reconfigura esse cenário. Eu diria que hoje existe uma tendência para que com Jardiel Valencar, agora com uma carta de anuência de saída do PV, podendo se filiar, agora livre para se filiar ao Republicanos e, portanto, ter o comando do partido, há uma possibilidade maior de um acordo com doutor Pessoa e a possibilidade que o prefeito sim dispute pelos republicanos. Isso passa também pela chapa proporcional, a chapa de vereadores, porque eu tenho conversado com nomes que são vereadores, são suplentes ou são pré-candidatos pelo Palácio da Cidade e são nomes realmente muito competitivos e eles falam que já foram avisados a aguardar essa reunião, essas conversas para poder saber se eles vão disputar no Republicanos ou em outra sigla do rol de partidos que o Palácio da Cidade tem. Então, assim, nesse momento está tudo em suspenso, inclusive a viabilidade da pré-candidatura do deputado Jardiel Valencar, que apesar disso segue se movimentando, segue fazendo agenda, segue tentando se viabilizar nessa pré-candidatura. Então, pelo que eu entendi da fala da Sábia, existe uma grande possibilidade de que o pré-candidato do Republicanos seja o doutor Pessoa, pelo desenho da conjuntura. Agora, se isso acontecer, Elivaldo, Jardiel Valencar mantém um projeto de pré-candidatura buscando outra sigla ou, quem sabe, sobe no palanque de alguma das lideranças que estão impostas, Silvio Mendes ou Fábio Novo? É mais fácil a segunda opção, João Elson. Eu diria assim, comparando Jardiel Valencar com o prefeito doutor Pessoa, a diferença, o prefeito doutor Pessoa tem plano A, B, C, tem mais de um plano. O Jardiel Valencar só tem um, um plano, disputar a Prefeitura de Terezinha pelo Republicanos. Se conseguir, ótimo. Será o candidato pelo Republicanos, o partido ao qual ele é filiado. Se não conseguir viabilizar, ele não tem como migrar para outra legenda. Senão, ele tem ameaça de perder o mandato. Ele corre o risco de perder o mandato, por infidelidade partidária. É difícil ele conseguir uma carta branca, uma anuência, digamos assim, uma autorização para trocar de partido. Isso vai exigir um esforço muito grande de uma articulação aí por Brasília, com lideranças de oposição, de outras siglas, de muita influência, para permitir uma possível mudança de partido de Jardiel Valencar. Por isso que eu acho que a forma mais segura de Jardiel Valencar manter esse projeto de candidatura, inclusive com um bom desempenho nas pesquisas até agora, é pelo Republicanos. Não há outro plano hoje na situação para Jardiel Valencar. Já para o doutor Pessoa, sim, ele pode mudar de partido, sem nenhum prejuízo ao mandato dele. Em qualquer momento, até amanhã ou depois, não tem nenhum problema. Ele já mudou, inclusive, no atual mandato, né? Ele foi eleito no MDB e foi para o Republicanos. Agora, as condições, como a Sávia Alencar, a ida de Brasília, as informações de bastidores, dão realmente essa situação de vantagem para o doutor Pessoa ser o candidato à reeleição pelo Republicanos. Aí complicaria bastante a candidatura de Jardiel Valencar à Prefeitura de Teresina. Deixaria a situação muito delicada. Sávia, quer complementar? Só complementar que algumas fontes apontam, olha, o deputado Jardiel Valencar poderia, com essa carta de anuência, um acordo nacional, lembrando que ele tem muita interlocução com o deputado federal, Júlio Arcovês, com o senador Ciro Nogueira, que são lideranças da direita aqui em Brasília. Ou seja, existe essa proximidade, progressistas e republicanos, até porque está sendo conversada uma federação desses partidos com a União Brasil para o futuro. Mas não seria algo seguro para o deputado Jardiel Valencar, essa saída, porque a gente sabe que ele tem o suplente, o suplente de deputado Jassival de Isaías, então, assim, ele poderia ter esse mandato, essa vaga, na Assembleia Legislativa questionada. Então, de fato, Elivaldo, acho que só reforçando a sua análise com o que eu ouvi nos bastidores, ou é o Republicanos ou não tem candidatura de Jardiel Valencar. E hoje, de fato, o prefeito Doutor Pessoa, ele conseguiu reverter, para a gente ver o quanto que a política é dinâmica, né? Há duas semanas atrás, era, de fato, Jardiel Valencar o favorito para essa pré-candidatura no Republicanos, e agora é o prefeito Doutor Pessoa. Semana que vem, aí que a gente vai saber, de fato, quem vai estar na frente. Semana que vem, semana que vem nos dirá.